Já vamos direto, já o nosso tempo tá curto hoje, o Eduardo Suede tem informações lá da capital. Muito boa tarde, Eduardo. Por favor, qual é o destaque aí de Campo Grande? Bom dia a todos, bom dia Israel. Pois é, mais uma vez a Operação Horus realiza grandes apreensões, agora desta vez, foi nesta quinta-feira, por volta das 8 horas da manhã, através de um bloqueio policial em Eldorado, entre a Rui Barbosa, em frente ao posto Trevo. Durante a Operação Horus, momento ao qual foi realizada a abordagem de um caminhão Scania, que, segundo o condutor, havia sido encontrado, na verdade, contratado para fazer o transporte de cargas. Porém, ele não havia combinado valor para o seu serviço e, tampouco, sabia dizer qual era o destino da carga e que era de cigarros contrabandeados. Ele alegava ainda ter pego o veículo em um posto de combustível às margens da BR-163, a poucos quilômetros da cidade de Eldorados. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja uma quantia de R$ 2,450,000. Durante a abordagem, foi constatado ainda que o veículo se encontrava com placas e com números de caracteres diferentes do veículo que era conduzido. Ou seja, a placa também era adulterada. Mediante os fatos, o veículo, com a carga, foi encaminhado para a Receita Federal de Mundo Novo e o condutor de 27 anos foi levado para a Polícia Federal de Navinaí, Israel.